Bom dia a todos, gostaria de mais uma vez agradecer e parabenizar a organização do Medinesp por mais esse importante evento. Tendo em vista a nossa mesa sobre Allan Kardec e a arte de curar, ao invés de falar de um modo mais amplo sobre evidências científicas sobre curas, a gente já até com a quiescência da coordenação, nós mudamos um pouquinho o tema para as pesquisas que Kardec fez sobre curas espirituais. Já que estamos analisando Kardec e a arte de curar, o próprio congresso como um todo, abordando os 150 anos do Livro dos Médiuns, vamos abordar um pouco a abordagem de Kardec sobre a questão das curas espirituais. Bom, então nós vamos falar rapidamente sobre o método de pesquisa de Kardec, sentido mais amplo para gerar o Espiritismo. Vamos trabalhar também alguns relatos de cura que Kardec analisou e chegar também a algumas conclusões, algumas reflexões sobre a nossa prática, sobre o que nós temos feito. Lembrando que Kardec define o Espiritismo como uma ciência que trata da origem, destino e natureza dos Espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Ou seja, o que ele propõe é o estudo de uma investigação sistemática da dimensão espiritual em sua relação com o mundo corporal. Muito bem. E o interessante, onde ele desenvolve isso de modo bastante mais aprofundado, é no capítulo 1 do livro A Gênese, que é um capítulo que poucos Espíritas conhecem, e menos ainda estudaram a fundo, que se chama Caráter da Revelação Espírita. Neste capítulo, ele vai explicar qual é o caráter do Espiritismo, quer dizer, qual é o papel do Espiritismo, e como ele é feito, como ele é desenvolvido, etc. E um dado que chama muito a atenção quando ele fala, que o princípio espiritual, até o Espiritismo, era tido como algo da metafísica, algo puramente especulativo. Com o Espiritismo, esse princípio passou a ser algo experimental, baseado na experiência, baseado na observação. Ou seja, o aspecto espiritual, que era algo especulativo, de conta da metafísica especulativa filosófica ou religiosa, se torna algo passível de uma investigação mais direta. E ele faz uma comparação muito interessante da faculdade mediúnica, como sendo um novo instrumento de observação. assim como o telescópio nos permitiu explorar coisas que nós não víamos a olho nu, assim como o microscópio também nos permitiu explorar um novo mundo, um novo universo, que sempre nos afetou e que nós não conhecíamos, que era o universo microbiológico. E ele vai dizer, ele vai comparar isso várias vezes, a exploração que ele fez do mundo espiritual com médiums, com um microbiologista e fazendo uma exploração com microscópios. E um dado bastante importante, quando Kardec diz, que ele aplicou o método experimental no espiritismo. Experimental não se diz baseado em experiência de laboratório, mas experimento baseado na experiência, na observação de dados empíricos, de dados diretos. E ele deduzia consequências das observações. Ou seja, o Kardec observava os fenômenos, a partir destas observações, ele foi construindo as suas teorias e testando as suas teorias. E vai ser exatamente assim que ele vai fazer em relação às curas também. E é o que nós vamos discutir daqui a pouco. Muito bem. Só para a gente ter uma ideia, quer dizer, desde o primeiro passo, Kardec, o primeiro aspecto central do espiritismo, que é a ideia da existência do espírito. Ou seja, de que a mente, a personalidade, é algo além do cérebro e que sobrevive à morte cerebral. Esse é um princípio crucial de onde começa o espiritismo. E Kardec desenvolveu essa ideia, não porque um médium falou que existe espírito e ponto, mas porque ele observou fenômenos que a melhor, para os quais a melhor explicação era a existência de um espírito. Ou a sobrevivência da personalidade após a morte. Ele percebia que muitos dos fenômenos chamados mediúnicos poderiam sim ser explicados como alucinações do cérebro, poderiam ser explicados como fraude, poderiam ser explicados como atividades do inconsciente, poderiam ser explicados como telepatia. Ele aceitava todas essas explicações como possíveis. E que muitas vezes eram as verídicas. No entanto, havia uma série de fenômenos que não poderiam ser explicados apenas por essas situações. E aqui são algumas das observações de Kardec, por exemplo, que o convenceram da existência de uma natureza espiritual no fenômeno mediúnico. Por exemplo, quando os médiums falavam de temas muito acima de seu nível cultural, ou muito acima do conhecimento do médium e das pessoas que estavam ali à volta. O que não poderia ser explicado por telepatia, por exemplo. Ou um padrão de respostas de uma pessoa falecida. Ou seja, um médium em transe, ele traz toda a capacidade de comunicação, de expressão, até os trejeitos de uma pessoa já desencarnada, e que o médium não conhecia. E que você consegue ter esse tipo de ideia. E não só isso, outras habilidades. Médiums analfabetos escrevendo, psicografando. Médiums falando em outras línguas, que é a xenoglossia. Ou seja, vários fenômenos convenceram Kardec da ideia da dimensão espiritual. Porém, ele queria fazer uma exploração deste mundo espiritual. Mas ele queria evitar tanto os exageros da credulidade, quanto do ceticismo. R.E. aqui é a revista espírita. Eu vou usar muito a revista espírita nessa apresentação. Então ele teria um equilíbrio, um caminho do meio, entre os exageros da credulidade, do fanatismo, e do ceticismo. A pessoa que é tão radical seria o cético dogmático, que não aceita nem observar e analisar um fenômeno espiritual, por exemplo. E outra coisa importante que ele fala, que cabia aos espíritas evitar cuidadosamente tudo quanto pudesse dar lugar a uma crítica fundada. Ou seja, temos que tomar muito cuidado para não nos expormos a críticas fundadas. Porque muitas vezes nem toda crítica que se faz é por preconceito, mas a crítica é bem fundamentada. Então temos que agir com bastante rigor e bastante cuidado para não darmos arma a críticas fundadas. E outro dado importante do Kardec, analisando também as questões das curas, é um relato fiel dos fatos. As pessoas tendem a exagerar. As pessoas veem um fenômeno de quando relatam, o famoso quem conta um conto aumenta um ponto. Todo mundo sabe disso. E quando um conta para o outro que contou para o outro que contou para o outro, telefone sem fio. E aí ele diz o seguinte, narramos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrições nem exageros. Quando somos testemunhas, relatamos sempre de modo a evitar toda interpretação falsa ou exagerada. Ou seja, o cuidado de citar com muito rigor, com muito cuidado, com muita tranquilidade, esses fenômenos. E outro cuidado que ele tinha também é de buscar sempre uma causa convencional, que filosoficamente se chama navalha de Ockham. Ockham foi um filósofo da Idade Média que propunha o seguinte, nós deveríamos tentar explicar as coisas do modo mais simples possível e evitar ao máximo somar novos elementos explicativos, tentar ser o mais simples possível. O que significa isso nesse aspecto? Se eu puder explicar qualquer fenômeno apenas com esse material, devo fazer isso. Só devo recorrer à explicação espiritual quando efetivamente não for possível explicar algo apenas com os fenômenos materiais. E é exatamente o que ele fala, procurar antes de tudo a explicação no mundo tangível. Essa é a ideia. E aí, ainda avançando em algum desses métodos do Kardec, a cautela para divulgar a teoria. Kardec observava muitos fenômenos e na hora dele divulgar uma teoria, ele tinha muito cuidado, como ele diz aqui. Seria leviandade formular uma lei sobre alguns exemplos. Ou seja, ele observou, se tivesse observado apenas poucas coisas e já formulando leis, teorias, seria leviandade. Está certo? Então, ele não está apressado em sentenciar com os primeiros dados, que são incompletos. Ele espera para obter maturidade. Se fomos menos adiante do que alguns desejaram, ele era muito criticado por muitas pessoas, mas você está indo muito devagar. Já te passamos esse monte de dados, você não está publicando, você não está falando sobre isso, você não aceitou ainda esse fenômeno que foi descrito. E ele fala, calma, vamos devagar com Andor, porque o santo é de barro. Foi bem isso que ele falou, não, mas mais ou menos algo parecido. Se ele fosse brasileiro, ele falaria isso. Caminhamos com mais segurança. Porque se ele caminhou menos do que alguns gostariam, caminhou com mais segurança. sem nos perder nos labirintos dos sistemas. Talvez saibamos menos coisas, mas sabemos melhor o que é preferível. Olha o cuidado, a prudência e o bom senso que deve nos guiar nessa exploração. Bom, passado, então, no geral, esse panorama inicial sobre o método do Kardec, vamos pegar agora exatamente sobre a questão das curas. A própria ideia, por exemplo, da terapia desobsessiva, do esclarecimento de espíritos, tratar a obsessão, isso também não caiu pronto. Não foi um mentor que falou com ele, faça isso e aquilo está resolvido. Não foi nada disso. Quando a gente vai lendo ao longo da revista espírita, porque para identificar o método que Kardec foi usando nas suas investigações, é essencial à revista espírita. Porque lá nós vemos Kardec em movimento, realizando as atividades e chegando às suas conclusões. O que é que fica claro? No começo, Kardec começou a ter comunicações mediúnicas com espíritos perturbados. Kardec comunicava, evocava espíritos, e tinha espíritos mais equilibrados, espíritos menos equilibrados. E no começo, ele não tinha a menor noção que ele poderia ajudar aqueles espíritos desequilibrados. Ele não sabia disso. Ele conversava com o espírito, perguntava como é que ele estava, como é que ele está se sentindo, o que está acontecendo, e pronto. Ficou por isso mesmo. Era assim que acontecia. Na revista espírita fica muito claro isso. Só que depois, estes espíritos voltavam outros dias, em outras sessões, dizendo, nossa, aquela conversa que nós tivemos semana passada, mês passado, foi muito útil. Me ajudou, clareou minha cabeça, me ajudou a tomar novas resoluções. Cadê? Começam a pensar. Olha, então a conversa que nós temos com eles pode ter um efeito terapêutico. Podemos ajudá-lo. E teve um outro fato muito interessante. Também, alguns espíritos voltaram dizendo, olha, esse caso, essa minha comunicação, você publicou na sua revista. E várias pessoas oraram por mim. Isso foi muito útil. Me ajudou muito. Um leitor da sua revista se sensibilizou com o meu caso e começou a orar por mim. Isso me fez muito bem. Kardec começa a descobrir que a prece das pessoas poderia auxiliar efetivamente aquele espírito em perturbação. Então ele começa, aos poucos, a implantar sistematicamente a prece pelos espíritos perturbados e sofredores. Está na revista espírita, nos anos 60, mais ou menos, e que ele institui, porque não existia antes isso, a oração de modo sistemático pelos espíritos desequilibrados que se comunicavam. Então ele vai descobrindo isso gradualmente. Do mesmo modo, a terapia, o esclarecimento, o que ele chamava de abordagem de moralização dos espíritos. Ele percebia que essa conversa amigável e, ao mesmo tempo, moralizadora tinha um papel construtivo. A partir dali, começa a desenvolver, então, essa terapia que nós vamos falar agora. Muito bem. Sobre curas, ainda, dando um panorama geral de Kardec, esse é um texto da Gênesis, ele compara o tempo da época dele, o século XIX, com a época de Jesus. Ele está analisando as curas de Jesus. Ele dizia que, naquela época, como ainda hoje, muitos atribuem aos demônios todas as enfermidades cuja causa não se conhece, como a mudez, epilepsia, catalepsia, o que mostra, mais uma vez, que Kardec não era ingênuo de acreditar que tudo tinha causa espiritual. Muito pelo contrário. Mas há casos em que não há dúvida que há ação de espíritos. E que evidências Kardec será que obteve da ação desses espíritos? Não é só porque alguém falou ou disse. Mas, ele diz, a prova da participação de uma inteligência oculta ressalta de um fato material. Então, que evidências que ele vai dar que mostram que existe uma etilogia espiritual em alguns desses casos? Seria o quê? As múltiplas curas radicais, quer dizer, teriam curas radicais sendo obtidas. Em que situação? Em alguns centros. Só pela evocação e doutrinação dos espíritos obsessores. Sem magnetização, nem passe, nem medicamentos, e muitas vezes na ausência do paciente. E a grande distância desse. Eu vou citar um caso desse. Ou seja, o paciente está nem sabendo que está recebendo tratamento, muitas vezes. E aí, quando o espírito, por exemplo, resolve mudar a sua atitude, deixar de perseguir aquele indivíduo, o paciente que está à distância, nem sabe o tempo, melhora. Vários casos semelhantes, por exemplo. Essa era uma das evidências importantes que Kardec cita. Isso está na Gênesis, capítulo 15. E aí, ele continua falando também que é muito comum a faculdade de curar, e ela se desenvolve pelo exercício. Olha que interessante. A faculdade de cura se desenvolve pelo exercício, pela prática. Mas a cura espontânea é bem rara. Está certo? Mas ele diz que em vários casos tem surgido pessoas que têm um alto nível de cura. O que ele diz? Que a habilidade, a mediunidade curadora, assim como a mediunidade, é uma habilidade humana como qualquer outra. Tem pessoas que tocam violão mais ou menos, tem pessoas que são exímios violonistas, e tem pessoas como eu, que já tentaram três vezes aprender violão e não conseguem. Tentei de verdade, três vezes, tive aula, ensaiei todo dia. Não adianta, assim, desistir. Dessa encarnação não vou conseguir, eu acho. Quem sabe mais para frente, né? Mas o fato é que tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que, com treino, tem pessoas que espontaneamente desenvolvem em altíssimo grau. E a mediunidade, como qualquer habilidade humana, funciona assim. E ele fala de vários casos que apareceram recentemente. E que ele vai fazer análise desses casos, vamos discutir mais para frente. E aí, ele mostra que essas curas se baseiam em um princípio natural. Isso é muito importante. Ou seja, Kardec, mais uma vez, mostra que a questão espiritual é algo natural. Não é algo sobrenatural, esotérico, místico. Ele diz, não. Do mesmo modo que existem bactérias. Vou dar um exemplo. Até um tempo atrás, não se acreditava que existiam bactérias. E se achava que lavar a mão antes de comer era uma superstição. Isso até 150 anos atrás. Era superstição. Era coisa de religioso. Os judeus falavam que tinha que lavar a mão para se purificar, senão Deus vai te castigar. Tinha essa ideia. Quando é que mostra? Uma microbiologia mostrou que existem bactérias. E que lavar a mão é um fato material que pode te melhorar. Assim também é a questão espiritual. Os espíritos são tão materiais, são tão naturais, são tão fato da natureza, como são as bactérias. E do mesmo modo que tem métodos para lidar com essas bactérias, tem métodos para lidar com os espíritos. É algo natural. Isso é extremamente importante. Muito bem. E aí ele cita vários casos, mais uma vez ele fala, mas vai se basear, ele cita vários casos da revista Espírita em que ele estuda casos de cura. Vale a pena a gente estudar esses casos e ver o método que ele foi fazendo. De repente retomar isso hoje em dia no movimento espírita. Dentro da sucessão médico-espírita, por exemplo, seria uma tarefa muito interessante de retomar esses métodos de investigação, de estudos do Kardec. Ele está no capítulo 14 da Gênesis discutindo sobre isso. E sobre possessões, um dado muito interessante do próprio método do Kardec, por exemplo, ele diz no livro dos médiuns, que a possessão é para nós sinônimo de subjugação. E ele, Kardec, diz que não aceita mais o termo possessão, porque esse termo implica a ideia de um espírito apoderar-se do corpo, como se coabitasse. E ele fala, isso não existe. Esse termo possessão está errado. Isso no livro dos médiuns. Está fazendo 150 anos. Mas o engraçado é que na Gênesis ele tem um capítulo chamado Possessão. E ele diz que na possessão o espírito quase que substitui o espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que ele seja abandonado. Ou seja, aqui na Gênesis ele está contradizendo o que ele acabou de falar no livro dos médiuns. Acabou não. Eu disse isso sete anos antes. Como é que se entende isso? Será que Kardec cresceu o que ele escreveu um tempo antes? Não. É uma ciência, uma ciência avança. E ele fala, porque são numerosos fatos desse gênero. E aí ele cita vários casos de possessão na revista Espírita. Ou seja, ele observou casos que comprovaram que existem possessões e ele mudou a teoria. É assim que funciona em qualquer ciência. E o caso que ele mais cita é o caso da senhorita Júlia, na revista Espírita. E olha como é que ele começa. Olha a humildade e a grandiosidade do verdadeiro pesquisador. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar da palavra, mas apenas subjugados. Voltamos agora sobre essa afirmação, porque ela está absoluta demais. Porque nos está demonstrado agora que pode haver possessão verdadeira. Substituição parcial de um Espírito pelo outro. Eis um primeiro fato que é a prova disso. E ele vai começar a discutir. Ou seja, os fatos mostraram que a teoria precisa mudar. Isso ele fez. E aí ele conta o caso da senhorita Júlia, que é um caso interessante de possessão e de tratamento espiritual, que ele vai falar. Vazesclintes e senhorita Júlia era uma garota que tinha episódios de posição por seis meses. Duravam horas. Ela se debatia, ela se agredia. Embora sem instrução formal, ela falava de modo adequado sobre um contexto histórico específico da França. Que seria da personalidade obsessora. Vários magnetizadores falharam nesse tratamento. Então aceleramos o tempo. E aí o Kardec entra, então, para tentar ajudar. E ele começou a... O que ele usou na terapia dele? Ele começou a mostrar para a menina que ela poderia domar esse mau espírito. Que ela não era tão passiva nessa situação. Ela poderia ter uma possibilidade de atuar ativamente. Que ela deveria buscar o apoio dos bons espíritos. Ela deveria fazer prece por si mesma e prece pelo obsessor. Até para sensibilizá-lo do interesse dela de ajudá-lo. Tinha um magnetizador também que participava. Vou cortar essa história. Que estava atrapalhando a julgada lá, porque ele estava falando coisas equivocadas para ela. E ele advertiu esse magnetizador que estava causando problemas para ela. E ele pediu orientação aos mentores. E aí os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos começaram a orar diariamente por ela. O obsessor foi evocado e aconselhado. O que ele chamava de educação moral. E a partir disso, então, ela melhorou rapidamente. Em poucos dias... O Sr. Júlio ficou bom. E ele foi acompanhando diariamente a evolução dela de acordo com o tratamento espiritual. Ele conversava com o espírito. Depois ia ver como ela estava. Vale a pena ler a revista Espírito de Janeiro, de 64. Um outro caso muito interessante. Mostrou que não era só Kardec que fazia isso. Na Sociedade Espírita de Marbande, o Sr. Dombri manda para o Kardec relatos de algumas curas espirituais que eles fizeram. E está aqui em fevereiro, março e junho. Uma descrição bem completa desse caso. E o Kardec diz que essas descrições do Sr. Dombri, que ele publica, são um curso de ensino teórico e prático. Um guia para casos análogos. Então, ele mostrando mais uma vez que Kardec se servia também das experiências de outras pessoas nessa situação. Era a Tereza, tinha 13 anos, tinha crises convulsivas diárias por oito meses já. Ela já tinha esse quadro. E, para começo, o Kardec, o Kardec não, o Sr. Dombri questiona aos mentores. O que o Sr. Dombri fez? O Sr. Dombri foi, viu a Tereza na casa dela, viu o caso. Ok. Depois ele saiu, foi numa outra casa, fizeram uma reunião mediúnica e interrogaram os mentores qual era a causa do quadro dela. Os mentores falaram, é uma obsessão, vocês podem evocar o espírito e trabalhar com ele, que vai ter bom resultado. E assim eles fizeram. Eles evocaram o espírito, a menina estava na casa dela, tendo os quadros, tendo a crise dela, que durava, às vezes, mais de uma hora. E eles estavam na casa vizinha, evocando o espírito. E o que aconteceu? Na hora, e tinha um médico observando a paciente na casa dela, enquanto eles faziam a reunião. Na hora que evocaram e o espírito se comunica, ela para o quadro convulsivo dela. Eles conversam com o espírito, o espírito estava muito rebelde, e falou que ia voltar para a situação. Quando ele termina a comunicação, ela volta a ter o quadro convulsivo dela. E isso é um exemplo, que evidências comprovam para Kardec essa origem espiritual do quadro. E fizeram reuniões diárias de evocação desse espírito, e trocava impressões com os mentores dia a dia, oração, a magnetização, e as crises foram diminuindo. E no quinto dia, quando o espírito disse que vai, que desistiu, realmente mudou de ideia e tudo mais, a paciente não tem mais quadros. Ou seja, é um exemplo, mais uma vez, de um tipo de tratamento em que a paciente não estava presente, ela própria não estava consciente do tratamento, e o quadro respondia de acordo com o que eles faziam. Então, esse é um exemplo que vale muito a pena conhecer, essa documentação, como era realizado. E eram outros casos, e tem vários outros casos, que ele acompanhava a evolução. Isso era importante, ele fazia um acompanhamento da evolução desses quadros. E não só quadros de possessão, até entorce e fratura também, eram tratados, discutidos nesse sentido, que também não era por Kardec. Esses casos não foram tratados sob a direção de Kardec. Finalizando, então, porque o nosso tempo acabou, na realidade, o que eu queria deixar para vocês é o seguinte. O que vale a pena, a gente conhecia um pouco melhor esse trabalho de Kardec sobre as curas, essa preocupação que Kardec tinha de documentar esses trabalhos, essa preocupação que ele tinha de um trabalho, às vezes, conjunto médico com abordagem espiritual, e essa busca também pelo cuidado, né, nesse tipo de investigação, para realmente gerar evidências adequadas que não fossem fontes de críticas, de críticas bem fundamentadas. A ideia é realmente gerar um trabalho bem adequado nesse sentido. Então, mais uma vez, a ideia realmente é chamar essa atenção e sensibilizar toda a comunidade espírita para a necessidade de conhecer melhor esses casos, e talvez, quem sabe, retomemos algum tipo de estudo, de trabalho nesse sentido. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.